Vamos, Senhor! Já tá distante, pai E vai fazer isso com outro, vai E tudo que vai, volta Quem abre também fecha a porta Te perder Foi a dor mais linda que eu senti na vida Sem você Sou quem vem vida na perrida Te perder Foi a dor mais linda que eu senti na vida E sem você Sou quem vem vida na perrida E o outro cicatriza E agora tá distante, pai E vai fazer isso com outro, vai E tudo que vai, volta Quem abre também fecha a porta Te perder Foi a dor mais linda que eu senti na vida Sem você Sou quem vem vida na perrida Te perder Foi a dor mais linda que eu senti Sem você Sou quem vem vida na perrida E por que eu ato a cicatriza E por que eu ato a cicatriza E por que eu ato a cicatriza Eu tô surgindo É a dor mais linda que eu senti na vida E por que eu ato a cicatriza